Seguimos na missão Oh, oh, oh Skate, música Tá ligado, né? Pra mim tá junto faz tempo Faz tempo 23 anos de skate já 14 anos na música Tô começando Um, dois, vi na escola e queria um igual Que nem qualquer adolescente nessa idade Normal, normal Acho que nunca imaginei um final Nem que um dia eu seria chamado profissional Eu só achava legal, ia pra lá e pra cá Sabia nada do mundo onde eu podia chegar Eu era novo demais, preocupação pros pais Prioridade era estudo e o resto depois ser pai Mas eu queria mais Que o calçadão a um quarteirão Cada impulso era uma nova possibilidade Cada manobra era uma nova habilidade Então, a brincadeira tomou outra dimensão Além da diversão, evolução, aprendizado pra vida Mais preparado pra vida Eu tava ligado que a vida era mais que isso Mas eu me empenhava nisso Cada rolê, cada viagem era um compromisso Outras cidades, amizades que ainda mantenho Guardo lembranças e medalhas do meu desempenho Passei por fases, etapas, categorias Mas família ainda havia como um moleque que não crescia Só eu sabia o quanto me valeria Ainda vale hoje em dia Eu tenho muito pra agradecer Enquanto o corpo aguentar, pode chamar Que eu vou chegar pro rolê Cê vai ver que é um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um Um, dois, um 2, 1, tarde demais ou na hora certa Maduro o suficiente pra pensar na decisão correta Sonho dos pais vira meta pra gente Minha vontade mais nova tava inquieta na mente A caneta e o papel se atraiam magneticamente Naturalmente as rimas saiam inocentes Mas querendo ajudar pra mudar Palavras impacientes procurando lugar Entre equações e teoremas rabisquei meus versos O outro lado do caderno era um outro universo Mais interessado em outros resultados Tava mais focado quando parecia disperso Imerso no meu mundo particular Não via a hora de poder voltar pro meu habitat Pra compartilhar cada linha nova que escrevi Ah, se o mundo inteiro pudesse nos ouvir Éramos três e pra sempre seremos Consequência do que passamos, do que vivemos Do primeiro show ao primeiro EP Foram vários os sinais pra que eu pudesse perceber Enquanto eu tive que escolher eu nem pensei demais Não me arrependo da carreira que eu deixei pra trás Eu tenho mais certeza cada vez que aperto o rack Vai a cada show, a cada mic check Eu sei que é um, dois, um, dois Eu sigo dois, um, dois, um Eu sei que é dois, um, dois, um Eu sigo dois, um, dois Eu sigo dois, um, dois Eu sigo dois, um, dois, um Desde os 21 e 3 em 12 Sem fazer pose Não é só uma fase A quinta é um, dois, um, dois, um, dois E eu não, não, não vou parar No mic é dois, um, dois, um E eu, eu, eu não vou parar Na rua tô a dois, um, dois, um, dois Um, 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 um E não vou parar No mic eu tô a um, dois, um, dois, um, dois Um, um, um Eric Jay diz Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Diz Dois, um, dois, um, dois, um Um, um, dois, um, dois Sabe o passo é Um, dois, um, dois, dois E eu, eu não vou parar Sabe o passo é Dois, um, dois, um, um E eu, eu não vou parar Vem comigo Vem comigo assim Vem comigo Vem comigo assim Eric Jay comigo Eric Jay comigo Eric Jay comigo E eu quero saber quem tá Quem vem lá Quem tá Quem vem lá Quem tá Quem vem lá